Mas é preciso tocá-lo, o grande segredo da cura e da libertação está no toque pessoal no Senhor, o que significa tocar o Senhor? Tocar o Senhor significa ir ao seu encontro conscientemente e decidido. Então, quando você lê essa passagem em Mateus e Marcos, completa o cenário, e nesse cenário da passagem mostra porque essa mulher foi curada. Diz o Evangelho que ela pensou consigo, se eu tocar, nem que seja na orla do seu manto, eu serei curada. É essa determinação interior. Pense no que nós meditamos ontem. Esta mulher primeiro foi curada dentro da sua cabeça. Essa mulher primeiro foi curada dentro do seu coração. E não pensemos nós que era uma situação fácil. Porque eu obviamente não conheço vocês, talvez um ou outro eu conheça. Mas eu posso afirmar categoricamente. Se juntar todos os problemas que tenhamos aqui, nessas milhares de pessoas. Se juntar todas as nossas doenças. Se juntar todos os nossos pecados. Não dá ainda a décima parte dos problemas que tinha essa mulher.